Fala pessoal, aqui é o Oss, e agora a gente segue com a terceira parte de Violent Hearts, ainda na Batalha do Marni. E agora a gente vai aqui com o Emil, que foi pego como prisioneiro, e o general que é linguiça, né? Olha o cachorro aí, personagem que a gente, que já tava famoso antes do jogo começar, vamos finalmente se relacionar com ele, que é água aqui, então vamos rodar isso aqui pra cá e água pra ele. Beleza, agora eu consigo passar, e aqui tem uma máquina, o que é isso? Ah, um caldeirão pra fazer a... Ah, caldeirão! Ah, caldeirão! Marie, é que isso vai? Dearest papa, nós vivemos em um clima de incertidão. Alemães usam os povos de São Miel, como um apoio contra os bombas franceses. Eu espero que os alemães te tratem bem, e que a tua doença é healed. A tua garota enviou você kisses, eu te enviou uma foto dele. Todo meu amor, por favor, escreve logo. É, ele tá louco pela salsicha. Você vê que a situação não tá fácil lá pra... Opa, achei um tesourinho a foto dela aqui. Vamos puxar o caldeirão aqui pra... A situação não tá fácil pra ninguém já na guerra ali, todo mundo invadindo. Acho que não é aqui nessa alavanca, então vamos... O que que acontece aqui? Aqui acende o fogo. Aqui eu rodo, cai água. Beleza, caiu. Ele tá louco pela... Nossa, ele tá desesperado. Não, aqui não, aqui solta água. Então vamos... Aumentar de água. Vamos acender o fogo. E... Agora vamos... Puxar aqui. Caiu a salsicha, beleza. Ah, tem ali um... Agora que eu vi, tem uma placa ali mostrando a sequência. A salsicha já ficou pronta, já... Não, então não vai pra esse lado. Provavelmente que eu tenho que levar, tem que levar pro outro lado. Levar até o... Von Dorf. Ele já virou tipo um escravo dos alemães aí. Opa, atenção no ar, hein. Canhões britânicos. Correr. Não sei onde ele tá caindo... Hum... Foi pro meio do tiro. Foi pro meio da explosão. Provavelmente eu vou correr e vou me abrigar ali na cozinha, né. Não dá pra salvar a salsicha aqui, vambora. Vamos pra lá. F Polling F Polling L1 X Nossa... O chuchu mord engagem a mão. O cachorrinho me salvou, tomou um agrado, vamos seguir, tá fechado aí, porra, tanto o Emil como o Fred, os dois são brutamontes, né, não tem barreira aqui, opa, tem um soldado ferido aqui, deixa ele pra cá, quer saber do carro, o soldado falou que foi pro Zeppelin, tá junto com os alemães, tem um cara ali, parece um cientista, né, de óculos, ele consegue passar por ali, voltou, o que que eu tenho que fazer aqui, como é que eu passo, eu não consigo abaixar, Ah, ali ó, tem uma alavanca aí, ó, então eu seguro o L1 e aperto o X, ele pega e traz pra mim, aí eu pego o Triangle, não, Triangle eu mando, eu pego com o X, vou fazer só um agradinho pra ele ficar feliz, agora sim, é só montar isso e puxar, a alegria dele, fechou, agora um carinho, vamos seguindo, parou ali, ah, beleza, o que que tem aqui, ah, umas bombas, puxar, tá, mas o soldado está na volta, vamos puxar ela pra cá, devo dar tempo de correr pro outro lado, né, corre, ae, beleza, vamos puxar a alavanca, e deixou o sol, acho que tem que subir, tem que subir junto com o cachorro, então, vamos lá, sobe, ae, perfeito, nossa, olha esse canhão, vamos ver os fatos aqui, vamos lá, desce a escada, o cachorro tem uma passagem secreta, né, pra chegar lá embaixo, com os soldados duelando lá no fundo, vamos mostrar os fatos aqui, se quiser você lê depois, vai pausando, a lama na trinteira, os explosivos, os prisioneiros, pra baixo, você percebe que agora, eu tô correndo com o Emil no sentido contrário do Fred, né, eu tô correndo do lado dos alemães, no sentido pra França, enquanto o Fred corria ao contrário, provável que, então, os dois se encontram, né, já que teve essa divisão da fase de um personagem pro outro, nossa, explodi, aqui correndo, correndo sem olhar, tem um tesouro ali, ó, no Rio da Terra, então, acho que eu vou avançar aí, o cachorrinho tá latindo muito, vou descer, descer, beleza, vamos ver o que que tem do outro lado aqui, olha lá, um tesouro escondido, vamos cavar aqui, ah, beleza, lembrancinha do concurso, ó, tem uma escada ali em cima, é pra eu pegar aquele tesouro que ficou, então, eu não tenho nada pra jogar lá, eu não consigo jogar essa pá, bom, vamos seguir, né, porque eu não tenho nada pra jogar, ah, aqui, M1, triângulo pra, teaser pra pegar, ah, o osso, pega o osso da mão dele, isso, um carinho pra você, vou jogar na escada, agora não dá pra pegar aquele tesouro lá, cruz fixo, e ele continua com o, com o osso, acho que eu tenho que jogar o osso ali, né, pra explodir aquelas bombas, vamos jogar lá, cuidado aí cachorro, aí, a alegria do cachorro, beleza, vamos cavando, vou cavando mais, essas daqui são as trincheiras, né, provavelmente, vou subir por aqui, com cuidado com não explodir, uma bússola, vamos lá, passei aí rápido, pra vocês verem se podem pausar, né, pra ali se quiserem, cuidado, boa pra baixo, agora só seguir reto, vambora, a salsicha é um pretzel, e ele correu atrás da salsicha, e pegaram ele, e ele ficou preso no arame, tenta soltar, onde esses caras estão aí, hum, azedou agora, azedou pro cachorrinho, ahahah, conseguirá em mil salvar seu mais novo amigo? fortes emoções aí no próximo capítulo, hein, clique aí em gostei cara, e até mais, valeu!